Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Tec, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui dando continuidade a nossa saga de vídeos de Black Meme e Fugong, trazendo as principais boss fights do jogo e olha que são espetaculares, tá? Galera, todas as boss fights, eu vou deixar o link da lista de reprodução aqui na descrição pra você acompanhar essa maravilha de saga que a gente tá fazendo aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal Soltec, te convido a se inscrever, olha, a gente tá em campanha pra bater os 15 mil inscritos agora no YouTube, tá? Então faça parte da família Soltec, se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá? Compartilha com a galera aí que curte também Black Meme e Fugong, o jogo tá maravilhoso, beleza? Galera, eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês aqui embaixo, beleza? Eu sou o Linhares, te espero logo mais em mais um vídeo aqui no canal, valeu, falou, tchau! Tchau, tchau! e eu não vou falar nada. Eu vou falar que o povo não tem mais de mim. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou falar que eles não são como você. Eu vou falar que eles não são como você. Depois de mim, ele fez um grande erro. E depois de mim, ele se tornou um filho. Mas como é que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é? O que é o que é que é? Ele morreu. Seja eu dizer, esses que são fãs. O que é que você quer dizer, eu vou me dar a自za. O que é isso? Por que não se derrubar? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?